Graça e paz, Igreja Amada do Senhor Jesus! Estamos iniciando mais uma edição do nosso Videira News. Aqui você fica por dentro das atualizações da nossa igreja no ano de 2024. E o recado agora é pra você, membro do prédio da SIC. A partir de hoje, os nossos cultos estão iniciando a partir das 9 horas da manhã. Então não se atrase e ajuste o seu despertador. Queridos irmãos, estou aqui pra lembrá-los sobre a nossa oferta de primícias. Se você não ofertou, ainda dá tempo. Lembre-se de separar o seu melhor para o Senhor. E você pode entregar durante os nossos cultos de domingo, nesse mês de janeiro. E assim como fez Isaac, você também colherá 100 vezes mais. O recado agora é pra você, pai e mãe, que estão presentes aqui no culto hoje. Aos domingos, com exceção do nosso culto de ceia, temos o culto para as crianças. O domingo Kids. Se por acaso você não encontrar o local, pode pedir auxílio para um dos servos identificados com o crachá para lhe ajudar. A partir do dia 15 de janeiro, voltamos normalmente com o nosso domingo Kids. Nos dias 22 a 25 de janeiro, os nossos pastores estarão em oração e jejum em uma chácara para consagrar o nosso ano de 2024. Durante esse período, você também pode estar em oração e jejum junto com os nossos pastores. Agora o recado é pra você, Radical Livre. No dia 27 de janeiro, teremos o primeiro RL do ano no prédio da SIC. Será um tempo poderoso, onde nós vamos experimentar da glória do Senhor Jesus. Não venha sozinho. Traga um visitante para ele receber uma boa notícia. Venha conhecer o nosso seminário telepresencial 100% online, onde você crescerá no conhecimento da palavra de Deus. Aqui no seminário, você estudará matérias como Gênesis, Caráter de Cristo e Apocalipse. Você viverá experiências sobrenaturais e transformadoras com a revelação na luz da palavra de Deus, avançando assim no caminho do crente vencedor. Videira, 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 Videira Você já está sabendo da novidade? Não? Então eu vou te contar agora. Os nossos cultos estão sendo transmitidos no canal da Videira Curitiba. E semanalmente as palavras são postadas no canal do nosso amado pastor. Você não segue o nosso pastor ainda no canal do YouTube? Então pegue o seu celular e siga agora. Arroba PR Alex Martins. Líder, discipulador, a nossa visão hoje é pra você. Início de ano, célula não tira férias. Você tem se reunido com os seus irmãos? Promova churrasco, comunhões, idas ao parque, noite de filmes. Esteja reunido com a sua célula. E a edição de hoje do Videira News fica por aqui. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Instagram, Facebook e YouTube. E acompanhar as nossas palavras que são postadas semanalmente na plataforma de Spotify. Tenha um culto abençoado e uma semana poderosa. Até a próxima edição. Tchau!